A Minden Eu já gravo um porta com o crazy Maui, ui, aah �� are you a a Spira é uma o trai é é é ele ela ela pê porque ela ela Ei, 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 ei Ate galubi ndi jiva uenya mwana Aka jetu batu iga mwana wetu jifuna tuve muyala Where did you get the glasses? What you asked me? Pagala galubi ndi yezo Those glasses they are fake They are not the real one you are looking for Hahaha Galubi ndi yezoe rukushalekunu Kolo na watawuni, nenda kwe wamogutu Nenda ba galubi ndi nga zoogira